O que eu acho sobre a altura ideal da cortina? Essa dúvida é muito comum, mas é muito fácil de resolver. Sempre que a janela estiver livre, desimpedida, que não tiver nenhum móvel encostado, você coloca a cortina até o chão, encostadinha mesmo. Agora, quando você tem uma janela que tem um móvel encostado, uma mesa, alguma coisa, aí sim, eu prefiro colocar, trabalhar com outro tipo de cortina. Eu gosto muito de cortina em painel, que pode ser uma cortina romana, pode ser uma cortina rolô. Importante que ela seja de painel, porque aí a gente vai até próximo da mesa, mas você deixa um espacinho, ou do móvel que tiver por ali, você deixa um espacinho para ficar bonito e para manter a cortina sempre limpa, senão ela fica encostando e vai se desgastar com o tempo. Mas, você chega bem próximo desse móvel e sempre em painel. Eu gosto bastante, não tem como errar se você usar essa regra e vai ficar super diferente. Existem tantas opções de painel que eu posso contar para vocês. Pede aqui embaixo para eu contar que eu mostro todas as opções e a utilização em cada situação.